Porra, ah, quando a gente falou aquele lance lá, vocês estão com pressa de novo? Nada, nada. Quando a gente estava falando lá o lance da... Isso é uma pergunta só para eu saber o que você pensa. Do lance da pandemia e tal, aí eu não consigo deixar de lembrar que o Bolsonaro não comprou as vacinas. É, e hoje teve a CPI aí falando o quanto ele não comprou, né? Teve o cara da Pfizer falando, caralho, não sei o que, carta publicada, não sei o que. Por menos a Dilma foi impedida, não foi? Então, eu acho que aí você está fazendo comparações de coisas que não são comparáveis. Eu considero que por menos. Se você perguntar para mim se tem crime de responsabilidade que o Bolsonaro cometeu, eu vou dizer sim, inúmeros. Só que o julgamento do impeachment, que é a sua pergunta, então por que não acontece o impeachment do Bolsonaro? Porque o julgamento do... e eu não vou falar crime de responsabilidade para não confundir com o Código Penal. Aliás, uma conversa que eu tive com o Tiago Anastácio hoje, eu vou falar ilícito de responsabilidade. Esses ilícitos de responsabilidade, eles são muito mais abertos. E quem vai fazer o juízo, quem vai decidir se aconteceu ou se não aconteceu, se merece o impeachment ou não, são os deputados e depois os senadores. Precisa do voto de dois terços dos deputados para que o processo de impeachment comece a andar. E não tem. É, não tem. Claro, tem 3 bilhões de reais sendo usados para a emenda parlamentar. Então basicamente é isso. É a situação política. Agora, o Bolsonaro está perdendo popularidade. Essa foi a última pesquisa do Datafolha, né? Que foi publicada também agora. 25 de aprovação é o mínimo que ele já teve na história do mandato. E ele só supera em popularidade no mesmo período de mandato o Collor, aliás, com quem ele estava, né? A nova política. É que essa parada de não comprar vacina, eu acho que... É involuntário. Mas então é isso, assim. O sozinho, né? Nossa, não tem mais. A CPI é um processo um pouco mais controlável. Os senadores conseguem controlar mais os resultados da CPI. Mas é sim uma iniciativa interessante para esvaziar ainda mais a popularidade do Bolsonaro. E ele está preocupado nitidamente, tanto que ontem foi óbvio o que ele fez para criar uma cortina de fumaça. Ele fez. Ah, o Flávio entrou xingando o Renan Galheiros. Ah, tá. Depois ele fala de voto e tal. É sempre o mesmo ao Edson. Não, não... Você está olhando para lá, ele faz assim. Não, olha aí, olha aí. Renan Galheiros, que é vagabundo. A gente que está fazendo achadinha para caralho aqui, não. A gente é super tranquilo. Ele conseguiu evitar que o Pazuello fosse depor, não foi? Não é que ele conseguiu evitar. O Pazuello, que estava andando sem máscara num shopping de Manaus, né? Falou que tinha tido contato com pessoas que tinham pegado Covid e que ele não podia comparecer nessa... A tática... Você conhece essa tática? Eu conheço. De meter o atestado para fugir do debate. Meteu o louco o máximo. Já ouviu? Já. Então, já usaram. No passado recente, desta nação chamada Brasil... Pior que eu não sei quem que é, eu quero perguntar. Eu sei, por isso que eu estava rindo. Mas, enfim, aí ele meteu o atestado e... Mas ele vai depois. Só adiou pelo tempo que, enfim, toda pessoa que fica... Que entra em contato com uma pessoa que foi diagnosticada com Covid precisa se manter isolada. Então, ele alegou isso. E ele vai ser ouvido. Dia 19, se eu não me engano, está marcado o depoimento dele. E é isso. Dá tempo de fazer um briefing maneiro e tal. É. Mais que isso, né? Porque, enfim, a notícia... Até eu ter entrado aqui era de um protocolo de um habeas corpus preventivo no Supremo Tribunal Federal para que ele seja ouvido na condição de investigado e ele possa ficar calado, por exemplo, que é uma prerrogativa do investigado. Ah, quinta, quinta. Mas isso é... Não sei se é aqui, mas nos Estados Unidos não é. Mas é direito da Constituição. Mas é o paralelo, está certo? Tá ligado, tá ligado. Mas ele tem direito. Como cidadão, é um direito dele. Enfim. Mas são essas as estratégias. E muda uma coisa, porque o depoimento do Van Garten, por exemplo, que muda o que ele falou para Veja, né? Talvez ele tenha falado para Veja contando que ele seria ouvido depois do Pazuello. Talvez. Mas aí a coisa se inverteu. Então, enfim. Mas é isso. Ele não foi impeachado porque não tem apoio. Mas eu sinto também que... Assim, também tirado completamente do meu cu. Mas será que seria horrível para o Brasil dois impeachment seguido? Com certeza é um trauma. Um impeachment é um trauma. Não dá uma descredibilidade na política? Tu fala assim, pô, a gente coloca o cara lá por quê? Porque na verdade... Será que não dá uma descredibilidade na política? A gente tem um gestor público que não compra vacina e alonga tanto tempo a pandemia? Com certeza. Mas você percebe que é um jogo do menos pior? É o menos pior. Com certeza, com certeza. Por isso que eu fico puto. É um trauma. Claro que é. Não vou negar que seja. É um trauma. Sempre é. O ideal é que o representante do povo, democraticamente eleito, com todos os vícios da democracia representativa que a gente tem, e eu concordo com o que a gente tem, mas o ideal é que ele complete o mandato e no próximo ciclo eleitoral a gente elege outra pessoa. Esse é o mundo ideal. Agora, tem coisas que a gente não pode tolerar por isso que estão lá previstos os crimes de responsabilidade. Para quem quiser ver, é a Lei 1079, de 1950, que prevê os crimes de responsabilidade. Só que esse julgamento é um julgamento político. Decisão do STF é um julgamento político-jurídico. Então, vai ter que ser decidido lá. Isso que é bem político, né? Bem mais, né? Do que jurídico. Não, mas ele é a essência dele. Isso é o que tem... Na verdade, existem os defensores de um modelo alternativo, dizendo que o judiciário também tem que controlar o conteúdo desse ilícito de responsabilidade. Mas a postura que vigora é de que é político-jurídico, tá? Acho que não vale a pena entrar nesse um e outro, porque... Too much para o ambiente. Depois a gente pode conversar. Mas tu tem os dados? Hã? Mas tu tem os dados? Tenho. Mas tu acha que é? Ela tem, pô. Ela é preparada da mesa. Acabei de falar o número da lei, pô. Lei ano. Ha, 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 ha. E aí E aí